Diferente, sabe que é o M.H.Z. novamente Seja em um hit vovete, mano bota a chapa quente Chega de guerras e guerras, mortes desleais E que o sangue inocente não derrame mais Clã quanto a classe performa os revais E eu cresci visando novos ideais Eu não aguento isso, isso não se faz Eu só luto pra fazer esse mundo ter paz Minha vontade do fogo é voraz É o deus shinobi shodai Memo contra o birama, heroes, em minato, netato, sunato e akashinaru Eu fui o primeiro Hokage da cena Linha renomado Hokage de luxo É o deus shinobi shodai Sombra do fogo, sampaio E a madeira contra punai Mano, eu sou bravo demais Meu manto branco, vermelho, estampado A sigla, Hokage, o renome, lendário Chapéus embolados Nepe descolado No trono, marquem que eu já tinha assentado Com o rosto marcado sempre lá no ar Em cima dos montes Sou pra ser lembrado Eu fui o primeiro a ser extraordinário Protegendo a pila se for necessário Isso é meu trabalho Partindo pra ataque com o meu Mokuton Mano, você é um otário Invade minha vila Mas você não entendeu o ninja renegado Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro Sou mais uma vida e teu jim vai ter dom Já falei pro Tobirema Mano, tenha pazinhas Mas que eu vou fazer tudo isso Vira arrumação nação Não vai ter guerra, rapaz É a visão para de matar esse zuti reculão Aumente a glória Mas ele só fez a fama Reamar o som do ódio Contra o nosso coração Esse zuti eu sou um mau vacilão No vale do fim vai arrumar nada não É só uma beirada, madeira, madeira, madara, madara Vai brigando o jão Sabe porraje? Não fica no quarto Se for pro combate não tem salvação Quero ir meus células, rotas e cédulas Azeite obirama, abaixo e sabão Pula no bloco, disfarce e rode É uma xirama passando a visão Tu tá com a arma na mão Tá imbocando Suzane Fiquei no meu caminho Já que eu faço a guerra, joga de bobo e domingo Daês criancinhas tu não podia comigo No vale do fim eu cheguei parte pro gorrinhos No final da luta eu juro que eu vou sair vivo Alcançar vai ser o meu objetivo Nem que eu preciso matar o meu melhor amigo Sane Kurama mesmo assim não ganha Porque eu represento meu país do fogo Quando eu agar curo humano Se levanta minha mão de madeira Isso não é um jogo Eu tô pelo povo que passou sufoco Viu guerras e guerras e canso do gosto Mas chega de choro agora Eu tô no bolso e sério do lado do bolso O bolso já tá morto Taca a espada nas costas Bem do jeitinho sagaz que o Tobirama gosta Mas ligado eu tô na moda Pensei num várias batalhas eu sei que eu sou poda A cheira faz ela estoura Agora nós tá no topo de raça e tu chora Sabe que nós igual bota Agora que o noite menor Nemo com Tobirama, Hiruzen, Minato, Netatsu, Nath, Kakashi, Naru Eu fui o primeiro Hokage da Sena Liga Renomado Hokage de luxo é o deus Shinobi chorado Sombra do fogo, sampaio, a madeira contra punai Mano eu sou bravo demais Meu manto branco, vermelho, estampado A sigla Hokage, o renome, lendário Chapéus embolado, naipira, escolado no trono Marguém que eu já tinha assentado Com o rosto marcado sempre lá no ar Em cima dos montes, sou pra ser lembrado Eu fui o primeiro a ser extraordinário Protegendo a vila se for necessário Isso é meu trabalho Partindo pra ataque com meu mocotão Mano, você é um otário Invade minha vila, mas você não entendeu O ninja renegado Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro Sou mais uma vida e tudinho vai ter dom